Olá, estudantes! Olá, boys and girls! Vamos agora, pessoal, a nossa explicação das atividades, tá? Então, pega o seu livro de inglês e acompanha aí junto com a teacher Mariana, tá bom? A explicação das páginas 30 e 31 e da explicação da parte extra fun, da 93 e 94, tá bom? Então, vamos lá! E a Mari vai compartilhar aqui tela com vocês. Ok. Isso, muito bem, olha só, gente. Na page 30, que é a página 30, começamos aqui na atividade número 8, tá bom? Então, look and say, tá? Que é observe, tá? E fale. No caso aqui, gente, é um pequeno diálogo entre duas amigas, certo? Onde elas estão em uma rua. Nessa rua, nós temos a mall, nós temos o supermarket, nós temos o park, a bakery e o bem, tá? Então, aqui é uma rua que tem vários estabelecimentos comerciais e uma delas pergunta assim. No caso, a gente vai completar esses espaços, tá? Ela pergunta assim, ó. Excuse me, where's the... Ó, com licença, tá, gente? Excuse me é com licença em inglês. Então, quando a gente vai perguntar algo pra alguém que a gente não conhece, usamos a palavra excuse me, tá, gente? Então, com licença, onde fica o... Então, aqui nesse espaço, ó, nessa primeira linha, dessa mocinha de blusa azul, você vai escolher o estabelecimento que você quiser colocar. Pode ser, ó. Excuse me, where's the mall? Excuse me, where's the supermarket? Where is the park? Então, você vai escolher, gente, aqui, ó, o estabelecimento que tem nessa rua, tá? Você vai escrever o nomezinho dele nesse espaço aqui, ó, da mocinha de blusa azul, tá? E fica completo assim. Vou pegar mais dentro, tá bom? Ó. Excuse me, where's the mall, please? Que colocou o mall, vamos lá. E a moça de... A menina de blusa vermelha, ela vai dizer It's... E a resposta, no caso, ó, it's in front, ó, it's across of the band, ó. Fica em frente ao branco, ó. Fica em frente ao branco, ó. Olha só. Sempre usando, gente, as palavras across from, between, tá? E as preposições que nós aprendemos, tá bom, gente? Então, ó, across from, between, tá? Você pode utilizar aqui. Então, corretamente ficaria aqui, ó. It's across from the band. Então, ela perguntou, com licença, onde fica o shopping, por favor? Né? Então, ó, pode ver que o shopping, gente, está em frente ao banco, tá? Olha aqui. Você pode olhar no seu livro. E a mocinha respondeu. Fica em frente ao banco, tá? Então, complete aqui os dois espaços. O primeiro espaço, você vai completar, tá? Com o lugar que você quiser, tá? Qualquer lugar dessa rua aqui. E na segunda parte, que é a mocinha de blusa vermelha, você vai completar, gente, com uma preposição dessas que a gente estudou, tá? E também o local, tá bom? Ok. Vamos agora pra página 21. Na página 21, atividade 9, nós temos que stick, play and draw. Que é, colhe o adesivo, brinque, né, gente? E desenhe, tá bom? Então, olha só. Os adesivos estão na página 108, certo? 108, certo, pessoal? São os adesivos, os primeiros adesivos que tem um nome. Tem assim, ó. Units 3, 4 e 5. Então, você vai lá nos adesivos, nos primeiros adesivos que tem Unit 3. São os quatro adesivos do cantinho, tá? Da Unit 3. Então, você pega esse daí. Na parte que tem me, ó, me significa eu, no caso você, que lhe vai ser, certo? Você vai colocar aqui, gente, ó, três adesivos que você quiser, tá bom? Então, ó, você vai colocar os adesivos dos lugares da cidade que você quiser. E o do seu amigo, que essa atividade é em dupla, gente. Eu sei que é, teria que ser presencial, mas aí você pode pegar, gente, o contato, tá? Um coleguinha do WhatsApp, ir conversando com ele, fazer uma videochamada pra você entrevistar seu colega, vai ser um momento legal, tá bom? E aqui na parte My Friend, que é meu amigo, vai sobrar um adesivo, certo? Então, você coloca aqui um adesivo e ficam dois espaços aqui, tá? Então, você vai perguntar ao seu colega que estabelecimentos ele gostaria que você completasse na parte dele. Então, você vai desenhar, gente, em dois espaços. Você vai desenhar, certo? Os estabelecimentos que o seu colega está lá. Você pode fazer, gente, com um colega de casa. Pode fazer até com seus pais, não tem problema, tá bom? Mas, se possível, passa com um coleguinha pelo WhatsApp, faz um vídeo chamado no WhatsApp, vocês brincam um pouquinho e falem esse exercício, tá bom? Então, recapitulando. Nessa primeira parte aqui, ó, me, você vai colocar os adesivos dos lugares que você quiser, onde você achar melhor, tá certo? Você vai ficar no meio do banco ali, ó, between the bank and the school. Você vai ficar, ó, across from the bank. Você vai ficar across from the school. Você sabe, tá? Mas lembra que na parte do seu colega, você vai fazer dois desenhos e colar um adesivo de cabelo, ok? Muito bem. Vamos para a parte extra fun, tá, gente? Extra fun, página 93 e 94. Essa parte aqui, gente, são atividades extras sobre os assuntos que nós estamos vendo, só que atividades bem dinâmicas, como se fossem passotempos para vocês no final do livro, tá? Eles são bem legais mesmo. Então, vamos lá. Colocou na página 93, ó, extra fun tree, certo? Número 1, que é a atividade 1. Break the code and answer, ó. Quebre o código e responda. Vamos lá. Aqui tem um código, gente, ó. Letra A, T, I, K, R, S e T. Cada letrinha dessa tem um símbolo diferente. Então, você vai observar aqui, gente, ó, os símbolos que tem. E pode ver que estão todos os espaços vazios. Então, você vai observar o símbolo e completar com as letras que estão faltando, certo? Abaixo, gente, desse código, tem um quadrado bem grande no livro de vocês, tá? No material que eu não vejo. Então, no livro de vocês tem um quadrado bem grande, que é para você desenhar. Desenhar o quê, teacher? Justamente a frase que você descobriu. Quando você descobrir o que é que está fazendo nessa frase, você vai desenhar. É um lugar da cidade, tá bom? Então, é o lugar da cidade que você vai descobrir e você vai fazer esse desenho no seu livro, tá bom? No segundo é, find and write, que é o quê? Gente, aqui é uma pesadinha. Então, você vai encontrar, gente, aqui, ó, o nome desses lugares da cidade que aparecem aqui. Então, você tem que encontrar a palavra bank, movie theater, bakery, supermarket, park, certo? E mall. Então, encontrou ela e circula direitinho para depois, aqui no lado, ó, no seu livro também está assim. Você escrever o nome desses lugares aqui, ó, desses locais, nesses espaços em branco, que também tem no livro de vocês, tá? Então, aqui na segunda questão, você vai, ó, fazer a pesadinha, encontrar, né, as palavras aqui na pesadinha e escrever ao lado, tá bom? Vamos aqui à página 94, perto da extra fun, que é match. Gente, match é relacionar, ou seja, você vai ligar, né, gente, uma imagem para a frase correta, tá bom? Então, vamos analisar aqui essas frases, ó. A primeira frase é, the supermarket, ó, o supermercado. Então, já vou pra fazer logo a imagem que fala sobre o supermercado, ó, já achei. The supermarket is between the bank and the movie theater, ó. O supermercado fica no meio entre o banco e o cinema. Então, você já sabe, ó, procura aí a imagem, tá? Onde o supermercado está between the bank and the movie theater, tá? E você vai ligar. Segunda expressão, ó, the mall is next to the park. O shopping é próximo ao parque. Procura a imagem que tem aí relativa a essa frase e liga também, tá bom? Terceira imagem, ó, terceira frase, quer dizer, the park is next to the school. O parque é próximo da escola. Então, procura aqui, gente, no seu livro de lei, certo? Onde tem um parque próximo da escola e você vai ligar, tá bom? Quarta frase, the supermarket is across from the park. O supermercado, tá? É em frente ao parque, ó, o supermercado é em frente ao parque. Então, você vai olhar bem direitinho nas imagens e vai ligar também, tá bom? Liga essa frase pra imagem correspondente. A quinta frase é, the bank is between the bakery and the movie theater, ó. O banco fica no meio entre a padaria e o cinema. Então, ó, você vai observar, se tem nas imagens aqui um banco que fica entre a padaria e o cinema e você vai ligar, tá bom? E a última frase é, the mall is across from the bakery. O shopping, ó, é em frente à padaria. Então, você procura a imagem certinha e liga essa última expressão pra imagem correta. Tá bom, gente? Essa daqui, gente, ó, a imagem pra vocês. Ah, de muito carinho, que vocês vão caprichar na atividade, né, gente? Então, essa daqui, meus amores, é a explicação das páginas 30 e 31. Os adesivos estão na página 108, tá? Lá no comecinho, na seção, tem o nome Unit of Three, que é a unidade 3. Você pega os 4 do cantinho, tá bom? E responde as páginas 30 e 31 e a 93 e 94. Ok, meus? Muito bem. Essa é a explicação, gente, da atividade inglês de hoje, tá? Realiza as atividades de vocês e vamos voltar com a correção já, já.